Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, aqui quem? Falava Gabs, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje estou afim, mano, de jogar aquelas rankings básicas, botei meu Octane todo vermelhão, mano, muito top. Então assim que chegar a primeira partida, eu volto aqui com vocês. Achei a primeira partida, 3x3, solo standard. Faz tempo já que eu não jogo um solo aí, standard. Eu estou o diamante 3 e eu espero manter meu diamante 3, porque eu estou de visão 1, se eu não me engano. Vamos tocar aqui. Uh! Aí, tirei do outro. Vai, teammate! Boa! Vai o outro! Cadê o outro? Cadê o outro? Nice! Chutão! Gol! Nice time, aí sim, mano. Uma bela jogada em time. O cara do meu time chutou, eu consegui chutar antes desse aí, né? Aí ele chutou e o Evasive Jason. Meu amigo, Evasive Jason. Tá, ele completou e a gente marca o primeiro gol. O cara errou o kickoff. Todo mundo é mais de 1.000 de hate, então praticamente girado o mesmo rank. Estou sem boost, por favor. Uh! Estou sem boost, manos. Aê! Boa, time! Nice, nice, nice! Lança na área, lança na área! Nice! Fez gol. O cara fez gol direto. O Evasive Jason joga demais. Nice, mano. O cara... Não sei como é que ele fez esse gol sem ângulo, pra falar a verdade. O cara... Poxa, estou bem, hein? O cara, estou bem. Beleza. 2x0. Deixa que eu vou na bola. O cara já mandou ir, na verdade. Então vamos respeitá-lo. Kickoff não foi dos melhores, né? Vou ser bem sincero. O que está acontecendo? Ah, o cara errou. Vai. Boa. Tomei um cagaço agora, o cara errou a bola. Fiquei até com medo de tomar um fake ali. Um fake que não era fake. O cara do meu time errou. Vamos arrastar aqui. Não, não, não. Ok. O cara explodiu dois negros. Boa, boa. Tá, meio que deu uma atrapalhadinha ali. Nossa, os caras fizeram um pinch. Nossa. Dividi aqui. O cara me chutou. Meu amigo. Nice. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Não, não, não. Tá maluco? O cara me travou. O cara me travou, mano. Ficou na minha frente. Aí, beleza. Bom, tirei a bola. Isso que importa. O cara me explodiu, me explodiu. Mas, tirei a bola da defesa. Estávamos passando por alguns perigos. E não vou avançar porque eu sou o único aqui atrás. Então, melhor manter a bola. Uh, chutei muito mal. Chutei muito mal. Podia ter aproveitado melhor esse lance. Mas, tudo bem. Tudo bem. O cara do meu time errou. Vamos aqui tirar a bola. Oh, o cara veio na bola. O cara do time deles veio na bola. Eu juro que eu não contei com a astúcia dele. Juro pra vocês. O cara tirou. Vai lá, time. Boa. Não, não acredito, mano. Eu ia voar. O cara do meu time deu em mim. No problem. O cara feitou sem querer em mim. Mas foi um azar isso aí. Que meu amigo. O cara vai. Ih, mano. Tirei. Ai. Ferrou. Aê. Tirei. Vai, time. Nossa senhora. Agora eu defendi demais. Meu amigo. E nenhum contou como save. Beleza, jogo. Mas eu joguei demais agora na defesa. Beleza. Tirei aqui. Tirei aqui de novo. Tudo nos conforme. Pegar boost. Vai, teammate. Vai. Confio. Quase, quase, quase. Nossa, eu joguei demais ali, mano. E nenhum contou como save. Acho que só o primeiro. Mas eu dei uns 3 saves ali. Tirar aqui do cara. Ok. Uh. Ah, eu tentei chutar o cara. Tava sem boost pra ir na bola. Tentei chutar o cara ali. Na desumildância mesmo. Ok, não. Vou voar o cara. Tirar aqui. Tocar de novo. Tô sem boost. O cara tirou. Não tirou tão bem assim. Na verdade foi uma tirada bem esquisita. Vamos ver se meu time aproveita. Não aproveitaram mais um minuto. A partida tá muito equilibrada. Tô gostando. Tô gostando. Ah, não. Aí ferrou. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Vai lá, time. Boa. Tirar aqui do cara. Tirar aqui do outro cara. Vai, time. Ah, meu time não foi na bola. Acho que eles tão todos sem boost lá atrás. Tirar de novo. Beleza. Tô jogando bem na defesa hoje. Que é um milagre pra ser bem sincero. Toquei no meio. Vai, vai, vai. Uh. Quase, quase. Quase deu certo. Vai, time. Boa, mano. Que chutaço. Que golaço. Nice. 3 a 0. Agora matamos a partida quase, hein. Eu não fiz gol. Mas eu tô em primeiro do time. Acho que eu tô tocando muito na bola. Tô dando muito clear, na verdade, né. O cara mandou great pass. Eles deram forfeit. GG, então. Foi uma ótima partida, mano. Gostei. Eu joguei bem na defesa, porque é um milagre pra ser bem sincero aqui com vocês. E o P de divisão, mano. O P de divisão. Divisão 2, diamante 3. Então já, digamos que, mantendo aqui, né. Meu diamante 3, o 3x3 solo standard. Bora lá, então. Segunda partidinha. Esse aqui é um 3x3 normal. Não é solo standard. É o padrão. Acho que eu vou na bola. Vamos dar o I-Gort aqui, né. Eu caí no time orange agora. Tô no meu carrinho bonitão, mano. Meu carro tá muito lindo nesse time. Eu gostei. Vai, time. Vai. Bicuda. Boa. Acho que o outro vai na bola. Acho que ele se empolgou ali no dunk. Nossa, que levantada foi essa? Foi uma ótima levantada. Meu Deus, achei que não ia entrar. Eu achei que não ia entrar. Thanks. Ó, eu juro pra vocês que eu tentei fazer o dunk. Só que eu toquei e não foi muito alto. A bola desceu. E eu fiquei com medo de ela não entrar. Great pass, na verdade. O cara jogou demais ali, mandou a great pass pra ele, né. Gandalf. Do have... Do have a AMD. Ah, tá. É que o cara do meu time demorou pra entrar na partida. Acho que ele tá zoando. Nossa, nada a ver, né. Nada a ver. O cara tá viajando ali. Nossa, o que foi isso? Vai, time. Ai. Sorry, sorry. Ai. Sorry aqui. Vamos dar uma inveja. Porque eu chutei o cara. Também não fiz muito bem ali no canto. O cara errou. O cara errou. O cara do meu time tá atrás. O outro. Deixa. Boa, que bom que ele deixou. Nice. Ah, não entrou. Gol. Não entrou. Meu Deus. E eu aqui brincando com a bola. Sem a bola, na verdade. Nem sei o que eu tô falando mais. Tirar aqui. O cara me chutou. O cara tirou. Não sei porque eu fui na bola. Fui burro agora. Porque obviamente era do cara do meu time. Nossa. Quer me bater aqui, safado. O cara veio até aqui pra me bater. E eu estou sem boost. Tirar aqui. Tirar aqui de novo. Com um pouquinho de boost deu pra chutar. E eu tô zerado, mano. Cadê os boost desse mapa? Aí, véi. Aí, beleza. Aí eu. Eu me tranco com o cara do meu time. Nossa, que flick foi esse? Nossa, o que foi isso? Tirar. Mano, o cara jogou bem ali. Meu Deus. Os caras não param de chutar. Meu amigo. Tô sendo vítima aqui. Vai. Boa. Pelo menos não passou. Ele era o último ali do... O que o cara fez, mano? Aqui é o dunk. Se o cara errar, dunk. Ah, ele acertou. Miserável. Eu ia fazer um golaço ali. Mas tudo bem. Vida que segue. Vai, vai, vai. Toda tua. Boa. O cara tirou. Deixa comigo. Vamos salvar pro cara do meu time. Redirect. Ele errou. Gol. Uh. Aí, acertei o chute, mano. Beleza. Vamos lá. Tô jogando bem essa aqui também. Os dois erraram ali. O cara foi fazer Redirect. O outro errou. Talvez caiu no fake. Sei lá, mas deu pra... Eu fazer um gol aí. O cara mandou que não. Ele tem um Intel. Os caras discutindo processador. Deixa que eu vou na bola. Os caras discutindo processador. Ver se pode uma coisa dessas. Bom, que importa que eu tirei do cara. Ah, achei que ia errar. Não confiei. Ah, miserável. Pegou o boost. Aí, mas esse aqui veio bem na hora que eu precisava. Uh, tirei do cara do meu time, talvez. Foi mal. Boa. Belo chute. Vai, vai, vai. Hum. Ok, mas deu pra atirar. Ele tava de costas. Eu devia ter ido antes que ele. Eu fiquei esperando ele ir na bola. Tirar aqui. Vai, time. Hum. Do gol contra. Não, não foi. Nossa, foi bem longe, na verdade. Tua. Boa. Hum. Ok, o cara errou. Tirar aqui dos dois. Tirar novamente. O importante é tirar a bola. A gente tá ganhando 2x0. Tamo bem na defesa hoje. Não sei como. A gente não tomou gol hoje, né? Fala a verdade. Verdade, eu não tomei gol hoje. Por enquanto, né? Ainda não acabou essa partida. Ok, depois eu chutar o carinha. Vai lá, time. Gasta um tempinho ali. Gol. Gol. Boa. Nice, mano. Nice. Eu nem sei o que aconteceu, mas foi gol. Deixa eu até ver. O cara chutou. Deu a... Nossa, o kick foi muito... Foi muito místico, mano. Esse kick nos ajudou bastante, pra falar a real. E desistiram. Beleza. GG. Duas partidas, 3x0. Eu não tomei gol em nenhuma das partidas. Isso já é bom, mano. Joguei bem demais a defesa. Bem demais. E o P de divisão? Divisão 3. Todos os meus times eram champion 1. Todo time champion 2, champion 1 e diamante 3. Mas tava equilibrado, né? Pelo menos hoje eu não fui o Tafarão invertido, né? Até que deu pra jogar bem na defesa aí. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, que não custa nada. E me ajuda muito. Então é isso, galera. Valeu, falows, aquele abraço e eu fui.